oi meu amor vai lá na vovó chame ali mamãe pessoal chegando aqui com mais um vídeo tá mostrar pra vocês que o Genesa esse é o menininho da vovó esse é o menininho que tem 30 anos o Genesa é o nome dele pessoal tá tudo bem pessoal com vocês espero que sim desejando uma boa tarde pra todo mundo e fazendo um vídeo aqui bacana pros nossos amigos do Youtube agradecendo a Deus pessoal pela misericórdia de Deus que se renovou mais uma vez sobre as nossas vidas engrandecendo o nome desse Deus hoje tá um tempinho mais gostoso choveu tá fresquinho e aí sabe o que que nós fizemos nós descemos o Genesa da gaiola dele pra pra dar ele alguma coisa aqui né em cima da mesma o homem tá cascando uma manga ali pra ele né mamãe deixa eu ver essa manga aí hum delícia aí pessoal a vovó tá cascando uma manga pra dar o Genesa vamos ver como é que vai ser isso aqui vamos ver o que que o Genesa vai se ele vai querer essa manga vamos ver porque tem dia que ele tá muito nervoso hoje parece que ele tá bem tranquilo né mamãe é aí ó Genesa vem cá vamos lá meu amor vem cá para lá vovó ele pessoal ele fica ele é implicado comigo sabe o que que ele tá comigo sabe sabe onde eu tô por perto eu não sei o que que ele entende comigo não eu não sei o que que ele entende comigo eu não sei o que que ele entende comigo vamos ver o que que o seu vai aceitar meu amor porque você é meio complicado né mamãe aí ó vem em mim meu Deus do céu ele quer me picar o que meu amor não fiz nada não fiz nada com você olha aqui olha aqui porque você tem que vai fazer o que você gosta ó pega um pedacinho mamãe a mamãe aí vai vai e aí ó essa coisa é a mais linda mamãe né mamãe eu sou o Genesa mamãe eu sou o Genesa já cumprimento o pessoal do Youtube vem cá fala com eles aqui ó meu amor conversa com eles dá um alô aqui pra eles eu sou o Geneso aqui ó, o Geneso da mamãe da vovó o Geneso tem 30 anos 30 anos que o Geneso tem o Geneso tá aí, forte, de idade uma coisa que a vovó fala nem todo mundo que tá velho fica feio o Geneso tá velho eu acho que ele não tá velho uma ave dessa vive 80 anos então ele não tá nem na metade da idade ele tá adolescente ainda né meu amor eu sou o menininho da mamãe coisa linda da mamãe minha vovó trouxe manga pra você pega aí meu amor, quer andar assim? será que eu posso pegar um pedacinho? pernita pra você ver como é que tá gostosa ai por que você tá brigando comigo, meu amor? ah não, o que é que tem? só um bracinho nem se ela tiver com fome é só um bracinho deixa eu pegar um pedacinho minha senhora, eu não minha senhora, eu não pinico não minha iniminha vem, ó precisa ver ué, mas o que que é isso, meu amor? o Geneso aqui, ó você não vai querer a manga? ou a mamãe vai cascar a banana também não? você não quer? o que que a mamãe vai cascar? você nem não quer, ué você tá nervoso demais mamãe não tem nada com você mamãe cuida de você todo dia não sei por que que você quer picar em mim pinicar em mim anda assim como? chega pra cá vem cá aí aí que lindo do meu amor que lindo que lindo do Genese comendo humm, mamãe come mais com isso da manga com tosse, mamãe com docinha humm agora você pega um pedacinho com o pé, segura quando eu tiver aqui por pé não pega não vai querer não pega um pedacinho aí, ó só um pedacinho vai lá, meu amor quer lá? um pedacinho, mamãe humm humm ai, eu quero andar assim eu quero andar assim eu quero andar assim se mexer nos trens você tá limpando o bico oh, meu Deus ai, que delícia ai, que delícia onde você tá, hein? nossa que gotuzura vem cá vem cá vem cá só que mamãe vamos pra passar não, você não quer a mão suja cá vem cá vem cá dá um alô pro pessoal do YouTube vem cá conversa com eles vem cá vem cá eles querem falar com você aqui, ó vamos falar com eles ai, ai, ai você tá muito bobo você tá muito bobo deixa eu filmar isso aqui eu vou filmar aqui essa manga não sei se não ai, ai, ai vem oh, meu Deus que raiva que delícia dessa manga que gotoso banana o Geneso tá implicando demais eu não sei por que é porque tirei do lugar sabe com a tirei do lugar fica forte sério eu não gosto vai afastando quando eu comecei a afastar pra trás aí, ó não quer, mamãe? hein? tá mudando assim aqui, ó mamãe pô aqui pra você aqui, ó eu tô escutando vulcão latindo carvinho carvinho que mamãe não dá assim aqui na mão da mamãe, ó vem cá meu amor vem cá tá aí, aí, aí tá que mamãe colocou um dá assim pra você tá no meu amor tá com raiva só um dá assim tá com raiva tá com raiva dela, né não gosta dela não você não gosta dela não eu não fiz nada com ele não sei por que que ele não gosta dela não dele por quê? ô, você vai passando até caí de um coço aí assim não você quer pegar ela? ele tá doido pra me pegar é ruim essa mamãe desata é isso e tirou um pedaço de gofão tá foi eu que tirei vem cá vem, dá pézinho mamãe aqui dá pézinho dá pézinho pézinho mamãe dá esse menininho é muito lindo mamãe esse menininho mamãe é lindo demais mamãe eu sou mamãe eu sou eu sou eu sou aqui o lindo da mamãe eu sou menininho opa ai 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 eu não posso nem pôr a mão em cima da mesa tá doido sou o aplicância é essa não você é feio pra lá eu quero é você eu quero é o seu dedo dá o seu dedo vai ser fácil cuidado na mão é ruim eu não quero a mão da vovó não eu quero a espuma não é da vovó não vovó pode vovó pode dá pézinho mamãe menininho você é muito lindo meu amor dá pézinho eu estou desconfiado em você eu não gosto de menino não gosta mesmo de jeito não acho engraçado que é eu que cuido dele eu que trago é pra fora eu que coloco Mas eu não posso nem pôr a mão em cima da mesa, uai Tá danado Eu quero um pedaço dessa manga Eu quero um pedaço dessa manga Quando você sai da sua cidade Você vai pra outra cidade Você também fica assim, achando esquisito, não fica? Não, mas não tá na outra cidade, não Não fica... Ai, ai, ai Ai, ai, ai Capaz Aqui, ó menininho Ai, 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 agora Aí, ó, eu peguei a manga do Genés Agora, agora você brinca Eu tô ficando na manga de raiva, você quer dizer? De raiva Eu tenho a manga do Genés Fica na manga como que você estiver pinicando assim De raiva Que delícia, olha de manga Aí, ó Delícia, mamãe, é gostoso Gostoso? Tá Quer mais não? Vem, mamãe Quer não? Mamãe, vem Já vai que lá vai, né? Já vai que lá vai Ê, Genés Genés Aqui, ó Deixa eu pôr ali Ai, 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 ai Ai, ai, ai Amor de Deus, mamãe Eu não quero a manga, não Eu não quero Eu não quero Quem falou que eu quero? Eu quero é pinicar Eu quero é pinicar É pinicar que eu quero Você não dá assim da manga? Quer? Ai, ó É que é um pedacinho Quer dar ela? Dá? Hum, ai, ó A manga tá da cor da sua asinha aí, ó Na frente Esse amarelinho bonito Que você tem na asa aí, ó Tá vendo? Vai cair Vai vai Opa Você cai Você vai cair Genés Genés Vem aqui, ó Pega mamãe Vem aqui Vem cá Pega essa manga aqui Que vem cá no estantinho Você quer ver? Hum Chato hoje Mas que tem gostoso Mas tá gostoso Ninguém sabe Gosta tanto de manga Tanto de raiva De raiva Ele não quer comer nada Ele tá implicado Comer Quando a gente também tá com raiva Você não tem fome não, né? Eu dei não Mas tá com raiva de que? Ninguém tem pesando ele? Eu tô com raiva de que? Não é até dano de tremper com o meu? Não é porque Uma Que eu não gosto Que tire ela da gaiola Ele não gosta de mim, né? É Que eu não gosto Que tire ela da gaiola É, meu amor A outra é que A outra é que Ele não gosta de mim Ele não gosta assim Por exemplo Ele não é acostumado assim Outra pessoa põe uma mão nele Tomar só comigo, né? Eu que pego Que brinco com ele Comigo eu não brinco Aonde você vai? Mas outra pessoa não aceita Sabe o que é? Olha lá Deixa eu pôr essa manga pra cá Vamos ver se vem Olha lá Olha lá, Genés Olha Genés Olha lá Genés Vira pra trás E olha O que que tá acontecendo Eu vou deixar o prato E manga pra lá Vai lá tomar dela Vai lá Toma dela Toma dela Isso aqui é pé de novo Vê se eu tenho colher Porque eu te pede Me bica, mamãe Tá doida? Capai Confia no Genés não Tá doido? Tem esse bico fiado dele? Ai Sabe ela assim Não tem jeito Não dá Não vou gostar Nem de jeito nenhum Né? Genés Gosto de mamãe Eu quero um dacinho Passar de lá Eu quero um dacinho de manga Cuidado de pegar você Nossa, mamãe Ai, ai Opa, opa Ai, ai, ai Ai, ai, mamãe Cuidado, mamãe Ai, ai, ai Vai lá vai eu Ai, ai, ai Tá correndo atrás da mamãe Porque, meu Deus do céu Ai, eu quero um dacinho dessa manga Não, é só um dacinho Só um dacinho Não vai diante, não É só um pedacinho É só um dacinho É que é um dacinho Que? Eu vou dar ela Vai deixar comer um pedacinho A faca dura Vem cá, vem Vem cá Vem cá Olha lá, vai dar um pedacinho seu Não dá conta de pegar essa manga Vem cá Vem cá Aqui mamãe, ó Vai de um baixo na manga no chão Vai de um baixo na manga no chão Vai de um baixo na manga no chão Ai, não, na minha mão ele não pega não Fica assim, não quer manga não Eu quero é pinicar Fica assim, não quero, irmã Eu quero é pinicar, beliscar Fica assim, não quero é pinicar Fica assim, não quero é pinicar e você Porque ele tá me acendo fazendo raiva Nem me dá pé mamãe Que dá Pézinho, mamãe. Aí, que pesão mais grande. Dá ele, mãe. Pega ele. Pega o pé dele. Aí, a unha dele é grande, mãe. Ah, tô, mamãe. Pega o pezinho dele. Que unha grande, mamãe. Dá o pezinho aqui? Dá. Nossa. É que a senhora é baia no bico da senhora. Não, não gosta? Peguei, mantequinho. Mamãe, você gosta? Você gosta da mamãe? Você gosta? Deu, mamãe, você gosta? Pera aí, mãe. Deixa eu filmar o pezinho dele. Ai, que... Ela não deixou filmar? Ô! Ô! Ô, Zenezo. Ô! E tá doido e foi embora. Zenezo, céu. Quei embora. Lá vai, lá vai. Não, mamãe. É em casa. Ai, ai, ai. Cuida, sai, deixa cair. Ô, Zenezo. Ô, Zenezo. Põe um anjo aqui, senhor. Põe um outro lá. E quei embora, e quei embora, e quei embora, e quei embora. Ah, ah, ah. Eu vou, não sei. Ela vou, não sei. E lavou, e lavou, Ninho. Calma. E quei embora. Então, põe ele lá. Vamos descer? Põe ele lá, uai. Vamos pôr lá? Uai, só quer pôr. Vê? Agora ele fica macho. Se não, a gaiola dele, eu mando ele o pé. Quer ver? Lá, ó. Ô! Agora você vai ver com a minha manga? Meu dia. Ah, não. Meu amor, você é muito cutoso. Calma, a coisa mais interessante. E faz muita raiva na mamãe. Até pra comer, sabe? Aí, ó. É porque eu pus a mão ali. Peraí, eu vou pegar um pratinho aqui. Ah, Ninho, meu amor, você é muito cutoso. Você é muito cutoso, mamãe. Por que você quer picar na mamãe? Bem, mamãe, não fez nada com você. Por quê? Quer ver? Quer ver como é que ele é? Ó. Fora da minha gaiola, eu sou uma coisa. Mas na minha gaiola... Põe ela lá em cima, não? Quem manda, sou eu. Ele quer subir, mamãe. Pega o meu lá em cima. Sobe lá em cima, sobe. Põe o prato, lá que vai. Vai lá pra cima, lá lá, não. Põe o prato, não. Tchau, Genésio. Ó lá, ó. Ó. Que delícia. Agora deu bom. Olha, caiu tudo, Genésio. Mãe, pô. Pô, mãe, pega aquele lá, olha. Ô. Não, caiu. Não caiu, não. Tá lá dentro da gaiola. Ô. Mas, Genésio, se tirar ele. Vai descer? É porque eu pus a mão. Põe a mão no meu pra você ver. Põe. Põe a mão no meu. Fala. Fala assim, vamos ver quem é que põe a mão no Genésio. Põe lá em cima. Vamos ver se vai lá. Quem pode pôr a mão nele é só a mão, né, Genésio? Vai deixar embaixo? Mamãe, embaixo já tinha. Você quer pôr a gente? Uai, é, uai. Embaixo tem um monte aí. Isso é difícil, pai. Lá, lá, lá. Sobe. Sobe pra você comer. Ó, vai lá. Sobe. Vai lá em cima comer lá. Pegando o rabo dele, ele não vai não, mãe. Tem que fazer de conta que vai pôr a mão na gaiola. Ó. Ó lá, ó. Aí é só. Sobe. Sobe pra você comer a manga. Vai lá. Vai. Vai lá. Vai. Nossa, é doidinho pra pegar ele. Vai lá. Vai lá. Moça. Genésio. É vontade. É vontade de dar um beliscão nessa menina. Aí é só o tio pegar. Vai lá em cima. Fala com ela assim. Aí é só o tio pegar. Ó. Se eu o tio pegar. Aí é só o tio pegar. Sobe pra cima, sô. Eu tenho o bico dele, minha filha corta igual a faca. É, não tem que cortar, não. Eu tenho que cortar igual a faca, sabe? Eu quero que sobe. Vai lá em cima. Vai. Atraçou o nariz do Luís, assim, ó. Com o bico, assim. Foi doido lá. Fica mexendo com ele. Atraçou. Pardir. De raiva. Mamãe, põe a mão lá, pele lá em cima. Não, 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 não. Não quer, não. Quando você tiver aqui, eu não soube, não. Deve um pedaço de manga, então? Quer ver com o meu, ué. Quer? Quem falou o que quer? Olha lá a manga lá. Não quer mais, não. Deixa eu pôr a mão na manga que vai lá, tá vendo? Aqui, ó. Ele não tá querendo comer nada, não, assim. Ele tá com a mulher. Ele tá querendo, né, filha, tá? É beliscar, né, Geneso? Não é comer isso. Enquanto você acha que... Ai! Você acha que quando ele tá com raiva, ele come lá, foi? Aqui, ó. Aí, olha que gacinha. Ah, nem... Não é possível. É bonitinho quando ele tá... Quando ele tá comendo, é tão bonitinho. Vai ver o escoito, você daí. Ele vai lá morrer ele. Chupa. Aí não, sua avó vai ficar segurando ele pra você, não. A morra dele. Segura pra mim que qualquer coisa... Aí, olha o que você vai usar a flor dele. Vai jogar a flor, acredito? Qualquer coisa eu vou... Picar nela. Vai cair, caiu. É dele aí que eu faço, hein. Mas depois já vai vir. Ele sobra lá pra cima. Vai comer esse cigarro. Sabe o que é? Se não tiver ninguém molando nele. Aí, ó. Merda, Nelson. Ei. Tá mamãe que não belisca? Mamãe, não. Mamãe não, ele não pinica, não. É bem? Mamãe não pinica, não. Ele não gosta de dançar. Não sei. Não, ó. Eu quero um pedacinho aqui dessa manga. Aqui é a maravilha, ó. Vamos lá, nega outro, melhor. Não vai... Ó. Não vai... Faz isso não, Genesa. Para com isso. O que que é isso? Tem dia que você tá tão bonitinho, cantando. Oh, e agora você quer pinicar? Não faz isso não. Doleu, mamãe. Engraçado, né? Doleu. Ele tá com 30 anos, mas ele tá bem esperto, não tá? Não, ele tá na adolescência. 30 anos não tá nem parecendo que ele tá com 30 anos. Tá super conservado, não tá? Doleu, mamãe. Deixa mamãe do lado aqui. Deixa, ó, mamãe. E se pernilupeco me pegar, ó, Genesa. Deixa eu limpar a água aqui. Tá? Você tá cutoso demais, meu amor. Ele é da mamãe, né? Muito enfezado. Sabe por que eu gosto? Ele é da mamãe. Porque, ó, tem só... Aqui tinha só duas pessoas nessa casa que eu deixava pegar ele, pôr a mão nele e brincar com ele. Só, né, Genesa? Tá, o Tonho, mamãe. Só. Deixa eu deixar ela pegar, dar o pé, dar o pezinho, mamãe selou. Deixa a mamãe ver o pezinho. Deixa a mamãe ver esse pezão aí. Esse pé feio. Deixa eu ver o pé feio. Deixa eu mostrar, nossa amiga, esse pé mais feio que é dos outros. Que, ó, pia pra ver. Mostra aqui, gente. Cês já viram o pé bonito? Olha meu pé. Olha o pé do Genesa. Nossa, Deus. Ó, fala coisa assim, ó. Que vengo, hein? Eu sou o Genesa. Aqui é meu pé. Vocês querem ver meu pé? Pé do Genesa? Mostra o pé pra eles. Deixa a mamãe mostrar o pé do Genesa. Ô, aqui, ó. Aqui, ó. Eu sou o Genesa. Olha o pé do Genesa. Ó, o Genesa tá mostrando. Olha o pé do Genesa. Olha que pia bonito. Pia pra vocês verem. Olha. Nossa, Mãe Genesa tem um pé bonito demais, gente. Olha pra vocês verem que pé mais bonito. Eu nunca vi. Que tamanho de pé é 48? Ah, não, né, Nela? Que piazão. Deixa a mamãe ver de novo. Deixa. Deixa a mamãe ver o pé. Esse pé aqui que eu... Que a senhora adula, mamãe. Tá cheio de dengue pra cima das senhoras. Mamãe vai do lá. Mamãe vai do lá. Porque tá com rágua. E mamãe não gosta que fica com rágua. Mamãe vai do lá. Vem cá, vem. Vem cá. Vem cá. Vem cá, mamãe. Vem cá, mamãe. Vem cá, mamãe. Vem cá, mamãe. Só mamãe. Não, não sei. Vem cá, vem cá. Vem cá, não sei. Ai, deixa eu selar aqui. Canta com ele, mamãe. Canta com ele. Ele tá cheio de dengue, senhora. Genelo, mas você tá cheio demais. Ah, não, Genelo. Você não tem vergonha, não? Ele já tá do lã, né? Ele não deixa eu passar a mão, né, desse jeito. Não, Genelo. Genelo, ó. Morda feia. Você tem que mostrar, é você. Homem na manga, segurando o pé, né? Virando de pé no barrigo. Que selo. Nossa, que selo. Teseiro. Genelo, hoje tá seroso. Vem, mamãe, ver. Não. Tá seroso não, Genelo. Aqui. Genelo. Só vê aí. Nossa. Eu gosto que é a dole. Nossa, minha filha. E vira até de pé no barrigo, sabe? Se pegar. Uma pessoa que gosta, né? Dole, mas... Ele tá gostando que será a dole. Mamãe gosta demais dele, tadinho. Mamãe tem que estar a dole. Porque foi mamãe que cuidou dele. Deu o tio-tinho. Mamãe criou ele com o mingau de tubá. Né? Que temzinho. Nem pena não tinha mamãe. Cuidou dele. Agora ele tem 30 anos. Tá perto de fazer 31 anos. E eu vou te falar, cada dia fica mais velho. Cada dia fica mais velho, mais burricinho. Né? Mas mamãe ama ele de coração. Ele faz parte da família. Ele quer o pé, mamãe. Ele quer que só pegue o pé dele. Ele faz parte da família da vovó. Aí mamãe, quer que só pegue o pé dele. Ele é o Genelo da vovó Geralda. O Genelo. Que é a vovó Geralda. Tem. É o Genelo. A vovó tem o Genelo. A vovó tem o Vulcão. Né? Tudo faz parte da família. Tem o Canarim. E tem as trocal. Tudo faz parte da família da vovó. Hum, que serro. Mas que serro. Mas que menininho celoso. Mas que menininho celoso. Ah, tudo. Mamãe gosta demais dele. Olha. Olha pra vocês verem. Quanto que o Genelo da mamãe é bonito. Quanto que o Genelo da mamãe é bonito. Olha. Ele fica todo. Se todo conselhador aí. Ele erupetou. Tá vendo? O que que tá dizendo? Fica todo enxoriçado. Mas. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Quando ele parte pra ignorância também. Sai de perto dele. Se ele partir pra ignorância dele. Tem que sair de perto. Esse bico dele. Eu vou te falar. Corte igual na raia. Nossa. Tá coçando o ouvido. Tá? Tem piolho? Tem piolho aí? Tem piolho na cabeça? Deixa a mamãe tirar. Opa, opa. Deixa a mamãe tirar o piolho. Desça. Hum, Genelo. Cuidado, mamãe. Nossa. Nossa. Eu hoje. Enquanto eu não dá uma bicada. Eu não vou sossegar. Eu ainda tô satisfeito. Porque eu não peguei ainda o que eu queria pegar. Eu ainda quero dar uma bicada. É. Eu ainda quero dar uma bicada ainda. Mamãe, quero sim. Eu vou bicar nela, tá? Quero me pesar mais. Porque eu sou infelizando o Genelo. Eu não. Eu tô é do Lanela. Eu tô filmando ele. Mostrando. Mas depois, você sabe, quando você não gosta, quando uma pessoa, quando uma pessoa não gosta da gente, assim, é pra fazer, você tá do Lanese, você tá xingando, sabe? Tem mãe engraçada, né? Essa é o minutinho da mamãe, curtoso, mamãe. Sentimento contrário, sabe? Por quê? Porque ele também já tá de idade. Aí, mamãe, quer dar o pé, mamãe, ó. Ele já tá de idade, né? Ela não tá com a cabeça muito boa, mas ele tá com muita paciência. Então, ele ainda tá até bom ainda, né? Opa! Nosso Deus! O desenho dele é de um indicado, é bem bom. Faz assim com a mamãe, não, bem. Mamãe ama você. Mamãe ama você. Por que você faz isso com a mamãe? Faz assim, não. É o ditado. Você é tão bonitinho. Você me ama. Minha mamãe te ama. Você é tão bonitinho. Ela é minha senhora, ó. É, ela é minha senhora. Porque eu tô cheio de dengo, assim, ó. Ele é bonito. Ó, o gené, tá vendo a pena dele aqui na frente? Olha que lindo, olha. Pra você ver. Ó, meu Deus! Ó, mamãe. Nossa, Deus, que dengo. Por que que eu sou assim, pesada desse jeito? E eu tô fácil, não, para trás, eu vou usar o cair. Se eu usar, eu vou pagar isso. E segura. Se eu cair, você cair, eu não vou importar, não, tá? Você tava negacinha, afastando, afastando. E se você cair, mamãe, não vai importar, tá? Deixa a mamãe tirar o pé aí. Desce. Pézão da mãe. É, a vovó pode, né? Ô, o pézão bonito. A vovó pode pegar no pé, até desse, pra ser uma mexer aqui, né? Ô, o pézão mais bonito, dizer, né, gente? Igual eu, isso aqui. Agora é isso aqui. Deixa isso aqui. Nossa. Vamos mostrar, nosso amigo, o pé, como ele é bonito. Perguntar pra ele, assim, você tem um pé bonito igual o meu? Quem é que tem um pé bonito igual o pé do genéus? Quem tem? Ele fica todo cheio de dele. Mostra aqui, pra mamãe. Ó, quem é que tem um pé bonito igual o pé do genéus? Olha aqui. Olha pra vocês verem se o pé de genéus é bonito. Olha. Nunca vi. O pé de vocês é bonito assim? Você não tem vergonha, genéus? Mas você... Ó. Não tem vergonha, você pega que essa unha desça, mas os outros não. Tem mesmo que cortar primeiro, genéus. Cortar. Será que se cortar a unha dele, machuca ele? Não sei. Ninguém vai cortar, ninguém tem coragem. Ele vai no veterinário, eles cortam, cortam? Não sei, não. Manda cortar a unha dele, porque assim a gente não pode pegar. Porque essa unha grande, a gente tem medo da unha dele. Ih. Adulto. Chido. Nossa. Adeus, mamãe. Mamãe, tia. Desça a mamãe dele aqui. Desça. Desça. Não é não, bebezinho? É não. Desça a mamãe brincar com você, né? Mamãe não pode brincar, não, né? Ai, doido. Mas a mamãe você deixa, né? Tem aquele assusto, acho que é o seco também, gente. Nossa, Deus. Tem aquele assusto também, gente. Se você for sair de raiva, não sei, é pinico de mim também. É tudinho para o vinho. Isso será? Né, azô? Mamãe só quer do laucê. Mamãe não quer fazer covarde com você, não. Mamãe é a moça, tá? Deixa eu ver o pé de novo. O pézão. Deixa eu ver. O pé bonito. Deixa mamãe ver. Dá o pé pra mamãe ver. Vira. Vira aí. Vira. Esse pé de cá. Esse aqui. Deixa eu ver o de cá. De cá nós já vimos. Aí. Pessoal, esse é o vídeo de hoje, tá? Esse aqui. Esse pé. Conteúdo de hoje, vovó Geral e o Genés. O que é, pessoal? Um vídeo de entretenimento pra vocês. Vai que pé mais bonito. Vovó Geral e o Lano Genés. Alô, pessoal. Esse é o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal, pessoal. Deixa o like pra nos ajudar, ok? Mostrou? Você mostrou com o nosso amigo? Com o seu pé lindo? É. Muito lindo. Ninguém tem um pé bonito. Tem 30 anos, pessoal, esse papagaia. Ninguém tem um pé bonito igual o pé do meu Genés. Ninguém. E ele só deixa a vovó mexer com ele. Quem pode chegar a pé? Só o Genés que tem um pé bonito desse. Olha que gracinho. É só ele. Só ele. É o queridinho da vovó. Que tem um pé bonito. Mas ele não deixa a mamãe lavar o pé, né? Tem isso. Não pode lavar. Ele mesmo que tem que lavar, né? Ele mesmo que tem que lavar dentro da vazia. Tomar o banho, não é todo dia. É de 15, 15 dias. E olha lá. Tem 15 dias que ele não vai não, tá? É verdade. Mamãe tem que estar do longe, mandando ele tomar banho. Amanhã é de tomar banho. Manhã. Você vai tomar? Alô, pessoal. Fiquem com Deus. Uma boa tarde pra todo mundo. Aí o Genésio, mais uma vez. A vovó Geralda. Olha o Canarim cantando, gracinha. Olha o Canarim também. Olha lá. Ele vai. O Canarim vem cá, pessoal. Fica solto. Ele vem cá. A gente coloca o picho pra ele. Ali, né? Uma hora eu vou filmar ele ali. Tem uma cabacinha. Ele entra lá e choca. Tem tudo pra ele. Fica solto. Vem e sai quando ele quer. E que é o Genésio da vovó. Genésio. Genésio interagindo com vocês aí, pessoal. Genésio. Fiquem todos com Deus. Tenham uma boa tarde. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.